Pela primeira vez, a Parecida de Goiânia recebeu uma etapa do Campeonato Brasileiro de Bicicross BMX. O evento reuniu 300 pilotos de 11 estados, divididos em 32 categorias que vão dos 5 anos de idade a mais de 50. Muito piloto não tem condição de correr uma etapa lá fora, que é muito longe, às vezes não tem um parceiro, um padrinho. Isso aí acaba juntando dentro de casa. A gente vê muitos meninos que estão correndo hoje, a primeira vez. Estimula bastante, para a gente que é organizador e atleta é muito gratificante. A pista, considerada uma das melhores do Brasil, está na vitrine do Bicicross Nacional. E nela, as meninas estão mandando bem. Um dos destaques foi Monara Moreira, de 8 anos. Ela está há pouco mais de um ano nas competições e já é campeã brasileira na categoria 7 e 8 anos e primeira no ranking nacional. Um orgulho para a cidade de Aparecida, onde nasceu. Porque é o campeonato brasileiro, nunca esteve aqui, finalmente esteve aqui, então é muito importante. Olha, o esporte unindo família. Vou mostrar para vocês aqui o Luiz, que tem 9 anos, o pai dele, o Alexandre. Quem começou primeiro, você em casa deve estar pensando, ah, foi o pai, né, que incentivou o filho, nada disso. Foi o Luiz, que começou a competir aos 6 anos de idade, foi isso mesmo? Sim. Como é que você entrou nessa, da bicicleta, das competições? Tinha um cara na minha cidade que ele me chamou, daí eu comecei a fazer. E aí, Alexandre? Dessa vez foi o contrário. Geralmente a gente vê o pai começar, estrear e o filho seguir os passos. Foi o empenho? Com certeza, com certeza. Foi bem assim. Até, na verdade, todo mundo, né, que nós chegamos, eu e ele, fala assim, ah, ele começou a competir através de você. Eu falei, não, é mentira, ele que começou. Paralelo ao campeonato, o público também curtiu as apresentações em estilo livre, com manobras radicais sobre duas rodas. É interessante poder compartilhar, principalmente com as crianças, né? A interatividade, né, com a galera toda aí, acho que a prefeitura está fazendo um bom trabalho aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho